Música Boa tarde pra você. Cenário típico de guerra. Essa foi a impressão das pessoas que presenciaram a ação de traficantes que espalharam terror no centro do Rio de Janeiro. Nos acessos à favela da Rocinha não encontramos patrulhamento extensivo. Apenas um carro da polícia fica em frente ao hotel, alvo da invasão dos traficantes. A aparente tranquilidade contrasta com o cenário de guerra que deixou marcas numa região valorizada da cidade. Pra mim é difícil passar por essa rua sem lembrar de tudo. É tão frequente que as pessoas acabam se acostumando, né? A delegacia que investiga o caso recebeu mais vídeos dos moradores que vivem na região. São imagens dos prédios vizinhos. Com material do circuito interno do hotel, a polícia quer tentar identificar os bandidos que fugiram e ter uma imagem mais atual do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Há três anos ele domina o tráfico de drogas na Rocinha. NEM conta com uma importante rede de informações que já o ajudou a escapar de operações antes mesmo da polícia entrar na favela. O comércio de drogas na Rocinha, que está numa posição privilegiada de uma área rica da cidade, se fortaleceu depois da instalação das UPPs em outras favelas do Rio. A escolta organizada para a fuga do traficante NEM levantou a suspeita da participação de policiais. A quantidade de criminosos, a divisão de funções e a forma como eles atuaram indicam táticas usadas por policiais e forças armadas. O consultor de segurança Paulo César Amêndola, que criou o BOP, Batalhão de Operações Especiais, afirmou que as imagens revelam treinamento militar. Para ele, a ação dos bandidos mistura estratégias de guerrilha e terrorismo. É só a autoridade de nível elevado que possui uma escolta com quatro, oito, doze pessoas. E aquela ação deles foi típica. A maneira de conduzir a arma, a formação que eles fizeram, a proteção de cada membro da quadrilha durante o seu deslocamento, aquilo ali é típico do militar.